A Polícia Militar deteu na madrugada deste sábado Luiz Alves Bezerra. Ele é acusado de fazer disparos em vias públicas lá no assentamento Reunidas. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 com uma munição intacta e três deflagradas. Ele foi detido, trazido à delegacia de plantão e ficará à disposição da Justiça. Recebendo no dia de hoje, por volta das 20h30, a denúncia de que havia um indivíduo efetuando disparos com armas de fogo no PA reunidas. Montamos a equipe de policiais e fomos até o local onde o autor se encontrava deitado ao chão, próximo à casa dele, com cinco cartuchos no bolso. Demos uma busca no bolso dele, encontramos três deflagrados e dois intactos. Pedimos informações sobre a arma e uma parenta do indivíduo nos informou que se encontrava em um local, onde ela nos entregou a arma e fizemos a prisão do autor e trouxemos até a presença do delegado para que seja feito o flagrante do mesmo, ou mediante fiança. Sargento, ele estava deitado, ele tinha vestígios de que ingeriu bebida alcoólica? Positivo. Ele tinha vestígios de que teria ingerido bebida alcoólica no local. Foi lavrado uma fiança no valor de mil reais. Até o fechamento dessa matéria, ele não tinha efetuado o pagamento.